Oi, eu sou o Di e esse aqui é o canal de fora. Imagina aí agora que eu posso te entregar um milhão de inscritos no seu canal do YouTube. De verdade, se eu pudesse fazer isso, você não ia querer não? Mas o que é que você acha que mudaria no seu canal se eu te entregasse esses um milhão de inscritos? Será que você ia passar a ter muito mais visualizações e ia ganhar muito dinheiro com a AdSense? Você poderia dizer que o seu sucesso na internet chegou, já que agora você tem um milhão de inscritos no seu canal? Infelizmente eu não tenho o poder de fazer aparecer um milhão de inscritos no seu canal, mas eu tenho o poder de te explicar porque é que se eu fizesse isso acontecer, não duraria nada. Você ia perder esses inscritos assim. Pode até ser que as pessoas não se desinscrevessem, você guardasse uma grande parte desses um milhão de inscritos que eu te desse. Mas eu tenho certeza de que aquele sonho de você postar um vídeo e muita gente assistir, muita gente engajar, você ganhar rios de dinheiro, eu tenho certeza absoluta que esse sonho não viraria realidade se eu te entregasse aqui de bandeja esses inscritos. Eu consigo até ler sua mente, você dizendo que besteira, né? Se você tivesse um milhão de inscritos no seu canal, a vida estaria resolvida. Mas como prometido, eu vou te mostrar exatamente o porquê você tá errado, você tá errada em pensar isso. E tudo tem a ver com a trajetória do criador de conteúdo. Quanto esforço foi colocado ali pra que ele tenha chegado nesses resultados. Imagina aí um canal grande, nichos variados. Whindersson Nunes, Você Sabia, Manual do Mundo, Escola pra Youtubers. São canais grandes, o menor deles tem mais de um milhão de inscritos. Então a gente deveria pensar de que sim, agora que o canal deles tá desse tamanho, fica fácil, não é não? Mas aí você deve tá pensando, né? Ah Diego, seu canal tá tão longe desses um milhão de inscritos, tá falando besteira, você tá falando da boca pra fora, sabe? Mas eu vou te provar que não. Deixa eu perguntar uma pessoa aqui que vai te dizer se é fácil ou se não é fácil ter um canal desse jeito. Ô Caico, o pessoal tá achando que é fácil ter um canal com um milhão de inscritos, sabe? Que depois que você ganha o Play de Prata com 100 mil, o canal praticamente anda sozinho. Mas diz aí, realmente é fácil manter um canal desse jeito? Se você tem mais de um milhão de inscritos, o pessoal vem assistir do nada? Ou você tem que se esforçar pra atrair o pessoal ainda assim? Olha, eu também achava, viu? Que quando chegasse na plaquinha de 100 mil, de um milhão, né? Ter isso de inscritos, ia tudo, né? Era dinheiro caindo na minha conta, arroz, e eu nem me preocupar com nada. Mas infelizmente não é assim que a banda toca, tá? É triste, mas é verdade. Viu aí o que eu falei? Todos esses canais que eu dei de exemplo são canais muito relevantes, muito grandes. Mas nem sempre foi assim. Todos eles começaram do zero, todos eles cometeram erros, e todos eles foram construindo esse caminho que atraiu as pessoas até o canal deles, com o conteúdo que eles criaram, com o jeito deles entregarem. Então foi um pacote completo. Não caiu no colo deles um milhão de inscritos. E isso é que faz com que eles mantenham essa relevância. Muitas vezes, encontrar esse caminho pro sucesso, ele vem depois de muito hate, muito erro, muita flopada, vídeos que não deram certo de várias formas, pausas imensas porque a pessoa não tava conseguindo produzir conteúdo, burnout, então muita coisa envolvida até você chegar nesse caminho do sucesso. Eu vou fazer uma outra analogia aqui pra tentar deixar a coisa ainda mais clara. Digamos que eu pudesse te oferecer o carro do seu sonho, sabe? Não é emprestado, você diz o carro, eu compro, coloco ele no seu nome e entrego na sua casa. Não precisa fazer nada. Será que você escolheria uma Ferrari, um Porsche, Lamborghini, alguma coisa nesse sentido? Pô, eu tenho praticamente certeza que a grande maioria das pessoas escolheria um carro bem caro. Afinal de contas, se você pode escolher um carro que uma pessoa vai te dar de graça, você escolheria um carro bem caro, não é não? Mas você faz o que com o IPVA? Com o seguro. Vai estacionar onde esse carro? Sabe? Então tem outras coisas que vêm junto com esse carro caro. E é exatamente esse o problema, quer dizer, uma pessoa que tem condições de ir lá e comprar uma Ferrari, uma Lamborghini, um Porsche, ela provavelmente tem as condições necessárias pra manter esse carro depois, pra guardar, pra pagar um seguro. Tá entendendo? Então é exatamente esse o problema com o seu canal. Se você não tem as condições ainda de conseguir juntar um milhão de pessoas no seu canal, você muito provavelmente não vai ter condição de manter essas pessoas, mesmo que elas caíssem do céu, caíssem no seu colo e se inscrevessem no seu canal. Vou dar ainda um outro exemplo que não tem nada a ver com dinheiro, pra ver se fica mais claro ainda o meu ponto. Eu posso deixar você com o corpo dos seus sonhos. Não importa, mulher ou homem, você escolhe, eu coloco esse corpo e ficaria perfeito. Só pra gente ter um negócio mais concreto aqui, digamos que os homens que estão assistindo esse vídeo aqui, eles quisessem ter o corpo do Superman, do Thor, do Aquaman. Mas aqui, de novo, esse corpão não duraria nada na sua mão. Aquele corpo que você tá vendo ali nas telas dos cinemas, eles exigem um esforço praticamente sobre-humano. Então o tanto de trabalho que eles têm, a dieta absurdamente restrita. Às vezes eles ficam sem ingerir líquidos por dia pra poder filmar aquela cena maravilhosa. Isso você não faria. Então não adianta a gente achar que vai ter aquele corpo, acordar 9 horas da manhã, tomar um café com pão, manteiga, e esse corpo vai durar. Não vai. Não é do nada que eles têm aquele corpo, entendeu? Pode até ser que o metabolismo ajude, que o biotipo, né, ajude um pouquinho. Mas é um pouquinho. Enquanto você estiver atrás somente do número de pessoas que tá se inscrevendo no seu canal, mas não tiver com a preocupação aonde deveria estar, que é na razão pela qual as pessoas deveriam ou gostariam de se inscrever no seu canal, você vai ficar o tempo inteiro buscando esse sonho inatingível, inalcançável. É super possível qualquer pessoa que tá assistindo esse vídeo agora, de conseguir seus 1 milhão, 2 milhões, 40 milhões de inscritos. Agora você precisa saber do porquê que as pessoas gostariam de se inscrever, porquê que elas assistiriam seus vídeos, porquê que elas querem consumir um conteúdo futuro. Então enquanto essa razão não estiver muito clara pra você e pra todo mundo que chega no seu canal, vai ficar bem mais difícil. Então para de se preocupar com esse número de pessoas que pode do nada se inscrever no seu canal e constrói essa ponte pra atrair as pessoas até o seu conteúdo. Deixa ele mais interessante, deixa ele melhor, engaja com cada um que chega. Então você, aos poucos, vai construir o seu caminho do sucesso e vai através de falhas, de hate, de flops, chegar nesse resultado que você tanto almeja. Pode até demorar, mas é o caminho que é mais sólido e que vai manter esse canal seu por mais tempo. Porque não adianta chegar em 1 milhão de inscritos. O importante é manter esse pessoal no seu canal. Espero ter te ajudado na reflexão do seu canal. Deixe aqui os comentários o que você achou sobre isso, se você concorda ou discorda. Mas de todo jeito eu desejo pra você muito sucesso. Que você consiga achar a razão pela qual as pessoas vão se inscrever no seu canal. E se não, a gente se vê no próximo vídeo.